O que é o pastor Paulo Queiroz? Inclusive, o antenado de hoje é separado para perguntas e respostas. São perguntas que todos os nossos telespectadores nos enviam e hoje nós nos dedicaremos para respondê-las. São mais de 5, são 10 perguntas que temos aqui hoje para esclarecer. E para participar do programa de hoje, para nos ajudar a responder as perguntas, eu convido ele que é pastor auxiliar da Assembleia de Deus na Ilha do Governador. Atualmente, ele dirige a filial da Freguesia da Ilha. Ele é teólogo, bacharel, professor, escritor e conferencista Jean Max. Seja bem-vindo. Olá, pastor Pablo. É bom estar aqui. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a vida dos nossos telespectadores. Ele também, que é pastor, mestre em teologia, licenciado em filosofia e conferencista da Bíblia Apologética. Comentarista, perdão, da Bíblia Apologética. Ailton Bezerra, seja bem-vindo. É isso aí, estamos aí. Glória a Deus. Quero aproveitar a audiência do Antenados na Geral e deixar para você, já tivemos de outro programa de fazê-lo, o pão nosso de cada dia hoje, para todo o Brasil aí, o pessoal que quiser, entra no nosso Facebook, Ailton Bezerra e é bênção do Senhor Jesus. Contribui para que o povo possa ler a Bíblia. Nós pegamos a leitura diária da Bíblia da Reforma, que nós editamos em 2012, mais ou menos, e colocamos aí também. Então, é bênção de Deus. Parabéns. Então, esse é o livro aqui. Para adquirir, procura o Facebook do Ailton Bezerra. Muito bem. Então, temos mais um pastor. Ele que é pastor da Igreja Batista do Recreio, no Ministério de Capelania. Também já é ouro da casa, né? Joel Brito. Tudo bem, Pablo? Um abraço a todos. É um prazer estar aqui de novo com vocês e vamos tentar responder aí, ajudando os telespectadores. Vamos lá, então, pastores. Me ajuda aqui. A primeira pergunta é a seguinte. A Bíblia diz que devemos cultuar. Porém, vemos nos cultos muitas pessoas utilizando smartphone, pessoas tirando selfie. É possível isso? O que vocês acham dessas atitudes hoje que nós encontramos dentro da igreja? Eu acho a atitude normal. Sobretudo, tudo tem que ter limite. Eu costumo dizer que a comunidade evangélica não é feita nem de alienados e nem de alienantes. Nós somos participantes de todo o processo social. Daniel 12,4 diz que a ciência se multiplicaria. Então, está aí o smartphone, o tablet e tal. Penso que a igreja tem que utilizar de toda maneira. Teve um líder, inclusive, no Brasil que ele me disse, se o amaldição do smartphone vai queimar tudo, porque estava atrapalhando. Eu acho que tudo é respeito. Eu acho que toda igreja tem protocolo, tem tua liturgia, tem tua maneira de ser. E o cidadão adentrou ali, ele vai saber se portar ali. Tudo com equilíbrio. E aí eu não vou opinar na igreja de ninguém. Eu acho que cada um tem que tratar da sua maneira. Interessante, assim, pegando esse gancho aqui dessa pessoa. Eu vejo que também tem esse exagero, né? Exagero. Exagero. Eu estava pregando num culto de jovens. Aí acalhou, eu cheguei e fiquei sentado lá atrás. Quis sentar ali atrás. E eu fiz uma análise, que a gente que é pastor costuma ficar no altar, fica lá na frente, às vezes não percebe como é que anda a igreja. E eu sentei e olhei três jovens durante o culto. Estava ali o tempo todo no Facebook, curtindo, e o culto rolando. Eu fiz só uma análise, assim, né? Claro. E eu vi que, de fato, às vezes atrapalha, não a reunião, mas a própria pessoa. Tira a atenção dela, né? O que você acha, João? O que você acha? Um tempo atrás eu participei de um programa aqui, em que o colocado foi o seguinte. Os adolescentes da igreja usavam a mídia através do telefone, do smartphone, o que fosse. Hoje nós estamos falando de uma coisa bastante genérica. É uma modernidade, os limites precisam ser estabelecidos. Em que momento você faz uma selfie? É possível depois do culto, sem nenhum problema. Durante o culto, eu acho que precisa ser dito que não deve ser usado. Aliás, o bom senso diria a essa pessoa que não devesse usar. Um outro aspecto também, muitas das vezes eu ouço isso, né? Eu estava lendo a Bíblia, não estava fazendo outra coisa, não estava vendo o Facebook, o que fosse, o WhatsApp. Estava lendo a Bíblia. E aí, você pode ou não comprovar que realmente aquele adulto, aquele adolescente ou jovem estava realmente lendo a Bíblia? A gente tem que entender, pastor, que essas modernidades, elas são frutos de uma habilidade que Deus deu ao homem, ou da inteligência, de inovar, de criar coisas. Então, em momento nenhum, a gente vai lutar contra essa questão da tecnologia. Agora, eu acho que tudo tem o seu lugar, entendeu? Tudo tem o seu lugar. Eu saí da minha casa para ir cultuar a Deus. Eu vou levar o Facebook para quê? Apesar de que o Facebook hoje é uma rede social que eu posso acessar de onde eu estiver, por causa do meu celular, do aparelho que eu tenho, mas se eu estou indo para a casa de Deus, cultuar ao Senhor, eu vou levar o Facebook para lá. Por quê? Eu poderia ficar fora da igreja ou em casa, né? Antenado ali na questão da rede social e não iria à casa de Deus. Eu vou para a casa de Deus, eu preciso me dedicar àquela atividade. Você imagine um camarada numa formatura militar, né? 23 anos de exército, então eu posso falar com propriedade. Formatura militar e o camarada dá o comando lá. Ordinário marcha, eu vou começar a marchar. Todo mundo de mão alinhada, de pé alinhado, todo mundo marcando o passo no bumbo na hora certa. Aí um daqueles militares resolve aproveitar a ocasião para... Nenhum militar está proibido de usar a rede social. Ninguém está proibido. Agora, é o lugar para ele fazer aquilo? Não é. Então, acho que a gente tem que começar, como disse o pastor Joel aqui, a estabelecer os limites e regularizar o uso dessas redes sociais. Essa aí é a dica do... Mas, às vezes, Pablo, é preciso mesmo uma reprimenda. Por exemplo, nós tínhamos vários grupos na igreja de oração, etc. E algumas pessoas estavam usando no momento do culto. Então, o líder, o administrador do grupo, passou uma mensagem. Ok, é para ser utilizado, etc. Mas não no momento do culto. O sujeito não pode nem dizer que não era verdade por causa do horário. O problema é o sucesso. Eu acho que dentro do templo, na hora que está pregando, coisa parecida. Porque toda igreja usa a mídia social. Tem momentos da foto, que tira ali do pregador, que tira do pastor, que tira não sei de quem, que faz o vídeo, tem tudo isso. Então, o que a gente está colocando, e eu corroboro da mesma ideia, são membros que estão na igreja. Por exemplo, imagine você, vai um cantor evangélico. Aí que está o problema. Aí as fotos para tudo que é lado. É todo mundo filmando e o caramba. Então, esses excessos... Distrai quem quer absorver. Isso aí. Não, acabou com tudo. Hoje está na moda. Eu fui pregando em uma igreja que, no meio do culto, aí parou. Então, momento selfie. Aí todo mundo tinha que tirar selfie naquela hora do culto para postar nas redes sociais e divulgar. Você tem isso hoje em dia. Então, de repente, isso aí pode ser até um incentivo. Aí começa... A passar, é. Eu vivi uma experiência muito engraçada. Eu estava ministrando a palavra, né? E eu esqueci de colocar o meu iPad no modo avião. Aí apareceu aquela bandeirinha, o banner, lá em cima, assim. Caleb Souza acaba de te marcar numa publicação. Caleb Souza é meu filho, estava dentro do culto. Ah, ele estava no culto aí, né? Aí eu parei de pregar. Eu falei, cara, ô, Caleb, você está no Facebook na hora da pregação? Ele já deu uma exortação de púlpita. O cara me marca, marcou o pastor, o pregador, na hora da... Aí não dá, né? Tem que ter equilíbrio. Ó, a nossa dica é... Tem que dar uma reprimenda. Não mexa em Facebook, Instagram, WhatsApp, não é hora. Pastores, mais uma pergunta aqui, vamos lá. Um pastor pode autorizar um homem separado a realizar um casamento, sendo que este mesmo não é pastor? A pergunta me parece que está confusa. Parece que tem duas perguntas. Com todo respeito a quem a fez. Uma pergunta é, o homem separado, o cara se separou. Vamos lá. Ele pode casar alguém, ele separado, ele tem autoridade, ele tem testemunho para poder ministrar o casamento. E além de ser separado, ele também não é pastor. Isso aí não tem sentido. Não tem sentido. Eu acho que é sem sentido isso aí. Eu acho que, não sei se a pergunta, como o pastor colocou, foi mal, sei lá, condicionada, não sei. Mas sem sentido. Como é que um camarada, ele não é pastor, não é nada, não é sacerdote da palavra, vai fazer um casamento. Não entendi, foi nada aí. Agora, pela lei, não precisa ser pastor para casar. Não, não. Para falar a verdade, o casamento é uma cerimônia, né? E a cerimônia em si, nem bíblica é. Mas então, mas o casamento religioso com efeito civil tem que ser pastor. Tem que ser um pastor. Ele é capelão, ele sabe disso. Por exemplo, eu lembro, eu fiz um casamento na Maranata, o pastor Romulo, o homem de Deus, faz um trabalho excelente. Ele não podia fazer o casamento civil, né? E eu tive, fui convidado também pelo casal, e eu fiz a parte civil e ele fez a parte religiosa. Eu como pastor, presidente de igreja. Ele não é, no sentido que o presidente maior é o, não sei o quê, o pastor Brito, que canta muito e tal. E ele não podia fazer. O casamento, ele tem regras próprias, tanto no civil quanto no religioso com efeito civil. Isso tem que ser observado. Agora, talvez a confusão se deva à bênção para o casal, que aí sim, outras pessoas podem ministrar. Eu não vejo impropriedade nisso aí, não. Agora, se de repente essa pessoa está querendo tirar essa dúvida, o casamento de repente é dela, e de repente tem uma pessoa ali que se separou, está divorciada, e não é pastor, e de repente... Um divorciado, abençoar um casamento, né? Um divorciado, ministrar... E aí tu vai entrar em outro tema, porque tu tem um pastor divorciado casando gente. E aí tu vai entrar em outro debate. E aí é mais um debate. É mais complexidade. Por que muitos, outra pergunta, por que muitos cristãos saem da igreja e vão para o candomblé? Ou manda? Vocês... E por que muitos candomblessistas... Saem de lá e vêm para a igreja? Eu acho que quem vai, Pablo, para essa situação são pessoas que verdadeiramente não tiveram encontro com Jesus Cristo, não conhecem a palavra de Deus, estão ser andando, buscando uma fórmula mágica que Satanás ofereceu a Jesus. Ó, transforma essas pedras em pães. Ele não queria que Jesus fizesse um milagre, ele queria uma mágica. Então, as pessoas estão buscando magia, ela vai no candomblé, vai na igreja, que mistura o evangelho com uma cumba, mistura tudo, faz uma confusão, e essas pessoas já estão envolvidas com isso mesmo. Porque é uma mudança muito radical, né? Parece que o seu irmão não entendeu o que estava sendo pregado na igreja. As pessoas, às vezes, estão muito perdidas. Eu tenho um amigo que já percorreu tudo que você possa pensar em termos de espectro religioso. Do Rosa Cruz à Igreja Batista, à Assembleia de Deus, à Igreja Católica, casou com uma filha de Maria, e hoje ele está com alguma idade e não se encontrou nisso aí. Já praticou de tudo, então... Ele é muito eclético, né? Está dentro do que o... O perdido, eu preferi dizer que está perdido. É, verdade. Pastor, se um dia esse camarada conheceu a fé... Eu acho que entrar nesse ponto que é importante. Entendeu ela de alguma forma, o que explica essa mudança é uma palavra chamada apostasia. Entendeu? Porque eu não consigo negar que Judas... E não quero comparar quem entrou na macumba com Judas, né? Quero respeitar as pessoas. Mas Judas, ele esteve muito próximo de Jesus, ele conheceu Jesus na sua intimidade. Mas a mulher disse que Satanás entrou no seu coração. E ele abandonou completamente aquela vida que ele vivia. Ele participou entre aqueles que anunciaram o nome de Jesus, voltou com o relatório de que, olha, em teu nome até os demônios se nos submetem. Então, houve um tempo na vida de Judas que os demônios se sujeitavam a ele. Mas depois esse tempo passou e agora o diabo entrou nele. O diabo que ele tirou de outras pessoas agora estava dentro dele. Eu queria contribuir rapidinho no seguinte, gente. E aí vem uma coisa muito séria. A primeira João 2, 19, o João escreveu o seguinte. Saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Não eram dos nossos. Se fosse do nosso, ele seria permanecido. Quem é do Senhor permanece. Isso aí. Isso é um ponto. O outro ponto importante é o Salmo 1. que diz que os ímpios, os pecadores, não permanecerão na congregação dos justos. O cara pode até ficar um tempo na igreja. O Salmo 101, verso 6, verso 6 ou 7, aquele que usa de fraude não vai conseguir permanecer na igreja. Pode conferir na sua Bíblia, você que está em casa. E outra, em Mateus 7, 21, 23, Jesus falou, expulsou o demônio, profetizou, fez milagre, apartaivas de mim, vós que praticais iniquidade. Ou seja, o cara pode caminhar na igreja, entre aspas, com Jesus, e ele não ser dos nossos. Verdadeiramente, ele aposta toda a fé, ele não teve encontro com Deus. Ele caiu da graça. Ele é alguém que está procurando uma experiência espetacular, extraordinária, sei lá o quê. E essas pessoas vivem se decepcionando. Provavelmente, então, essa mudança é de alguém que não encontrou realmente com Cristo. Encontrou com a igreja, mas não encontrou com Cristo. Cristo esteve na igreja. Esteve na igreja, mas não esteve com Cristo. Porque o evangelho, ele transforma, ele regenera, né? Você faz parte de um reino que muda a tua vida. Então, provavelmente, mudar de religião, trocar a capa religiosa, não é característica de um verdadeiro cristão regenerado, salvo pela graça de Deus. Então, uma pessoa que muda, provavelmente, nunca encontrou com o real Cristo. Então, essa é a nossa resposta aqui. Vamos para um break, mas o Antenados volta já, já. Antenados na Geral está de volta, sempre incentivando você a participar conosco. Visite nossa página no Facebook, curte, dá um joinha lá, compartilha os melhores momentos, os recortes que a gente coloca ali. Além da página no Facebook, também temos um canal no YouTube, onde você clica lá, escolhe o tema, vê todos os programas, revê e aprende a nota, porque o programa Antenados é para edificação da sua vida espiritual. Então, seja abençoado conosco. Pastores, mais uma pergunta chega aqui em minhas mãos, que diz assim, meu esposo bebe, mas o pastor da nossa igreja disse que ele pode cear. É certo? Nós frequentávamos a igreja católica e, depois da missa, saímos para beber. Estávamos errado? Mas tem igreja, tem igreja que dá ceia para todo mundo. Então, é... Sem critério. Sem critério nenhum. Dentro das nomenclaturas, pelo menos da denominação que eu pertenço, a gente aprendeu sobre ceia livre, ultralivre, restrito e p... Bíblicamente falando, na minha visão bíblica, a ceia é dada àqueles que têm comunhão plena e perfeita com o corpo de Cristo. Estão em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Paulo, em 1 Coríntios 11, 28, ele diz, Examine isso, pois, homem a si mesmo, e assim como a do pão e assim beba do cálice. Paulo manda fazer isso e diz, porque quem come e bebe sem discernir o corpo do sangue, come e bebe, trazendo juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Então, a ceia, na minha visão, Jesus com o Senhor, ele ceou com os doze, não foi com a multidão. Então, a ceia é para os discípulos. Ceia não é para ser entregue a qualquer pessoa. Ok? Ceia é algo muito sério. Pelo menos é o entendimento bíblico que eu tenho. É aquela questão, tem igreja aí que dá ceia para todo mundo. Não é verdade? Eu sou o contrário, não só porque pertenço a uma denominação, que é a igreja batista, mas as igrejas sérias, todas elas, não saem dando ceia para todo mundo. Agora, será que, é claro, o papel do pastor é contextualizar a Bíblia de forma que a pessoa entenda. A gente não pode banalizar a interpretação das Escrituras. Mas será que a nossa ceia está mais parecida com uma ceia católica do que com uma ceia dos tempos de Jesus mesmo, bíblico? A gente traz isso de cultura. A nossa origem vai dizer isso. Principalmente quem vem de outras religiões para uma igreja evangélica. Você concede à ceia uma graça que ela não tem nesse sentido que as pessoas pensam. Então, alguns dizem assim, no primeiro domingo, se a igreja estabelece o primeiro domingo como dia da ceia, eu tenho que ir à igreja porque vai servida a santa ceia e eu tenho que participar disso. E até mais cheia, né? Engraçado, lá na igreja enche a ceia enche. Mas é, porque as pessoas acham que, se não participarem dali, estão perdendo bênçãos, etc. E não é exatamente assim. Acho que a gente tem que pensar sempre no que é a ceia. A ceia é um memorial, ponto. É um memorial. Quem é que pode participar desse memorial? Aquele que tem uma experimentação com o objeto da memória, que é Jesus Cristo. Fora disso, aí vai sofrer as consequências que o apóstolo Paulo fala. E Jesus Cristo, mesmo quando instituiu a ceia dos evangelhos, a gente percebe ele falando dessa forma. Quem é que podia participar com ele? Somente os doze naquele momento. E assim mesmo, entre eles, tinha um traidor, tinha um que ia negá-lo, etc. E a própria denominação, designação da ceia, diz, ela é do Senhor, né? Ceia é do Senhor. Então, assim, eu vou preparar uma mesa e quero as pessoas da minha intimidade, os meus amigos comigo. Então, eu respondo por quem pode participar ali. E Paulo estabelece que terão o direito a essa mesa os que comem e bebem dignamente, né? Porque quem come e bebe dignamente, peca contra o seu próprio corpo. Então, a ordem bíblica é que a pessoa interessada por essa intimidade, por esse momento de comunhão na mesa com o Senhor e com a sua igreja, ela é a que vai decidir pela sua participação ali. Sendo que a pena, diante do erro, também pesa sobre ela. Então, eu como pastor, Pablo, eu não defino quem senta e quem não senta. Eu sou de uma denominação que, por muitos anos, tratou assim. O pastor decidia quem podia participar ou não. Irmão fulano, você, sou de uma época que ainda acontecia desse jeito, você não pode cear. Não entrega a ceia para fulano. Está afastado da comunhão. Entendeu? É. Às vezes, ninguém sabia nem por que ele tomou essa decisão. Então, vou exagerar aqui. O camarada desbarrou, pisou no pé do pastor na escada de acesso à igreja. Ele chegava lá em cima, de cima do povo, e falou, você não ceia. Então, ele era o juiz daquela pessoa. Eu me nego a ser o juiz das pessoas. Porque a ordem é clara. A mídia se pôs o homem a si mesmo, e assim como é desse pão. Então, a igreja tem que ter essa maturidade. Não cabe ao pastor, como ela questiona, decidir se o cara participa, como também não cabe ao pastor decidir se ele pode participar. Esse é um juízo que o próprio marido dela tem que exercer. E aí, como o cara que bebe, ele só vai fazer isso pela orientação do púlpito. Pela orientação, lógico. Porque o problema é que, às vezes, o cara está querendo, de alguma maneira, não, vou ganhar ele. Vou ganhar ele para... Sei lá. Não sei. Cada um sou cada um. Porque tem igreja que realmente libera e não está nem aí. Não tem orientação nenhuma. Agora, se o bebe é pouco, por exemplo. Ela não falou se bebe muito ou bebe pouco. Porque na ceia era assim, né? O Paulo falou que vocês não discernem, não estão discernindo o corpo. E o povo bebia na hora daquela ceia ali de Corinto. Porque aquela ceia desvirtuou. Desvirtuou. Exato. Eles foram lá. Inclusive, naquela ceia de Corinto, você tinha a mesa seletiva. Você tinha a mesa da galera que tinha a grana e tinha a mesa do pobre. E a galera ia para comer mesmo, para encher a barriga. Aí, Paulo, nisso não vos louvo. Você não tem casa para comer, não? O propósito aqui não é esse. Não é esse. Então, eu penso, pastor Jean Maxi, pastor Joel, quando perde o propósito, vira um despropósito. E quando vira um despropósito, aí vai dar fé para o cachaceiro, seja lá para quem for. Sobretudo, a gente não vai julgar. Eu concordo plenamente. Agora, a orientação tem que ser dada. A orientação tem que ser dada. Pela pergunta dela, beber nessa igreja é pecado. Se ela tivesse uma instrução do altar, que as pessoas podem beber livremente, ela não questionaria o fato do marido dela estar ou não participando. Parece que aí é uma contumácia, né? O sujeito bebe sempre. Tanto é que ela diz que antes eles saíam lá da igreja e iam para beber. Ela também participava. Ela também participava. Então, se é a postura da igreja que os membros não bebam e esse camarada bebe e o pastor passa a mão na cabeça, aí já está vivendo um erro. Passando por uma questão pessoal sempre. Sempre. Responsabilidade diante de Deus, porque este é dito que bebe. E aqueles que bebem e vão para a igreja assim e a gente não tem notícia disso. Aqueles que tem a dutéria, aqueles que falam mal do pastor, que eles estão brigando com todo mundo. Aí você vai para o caminho, a lista é grande. A igreja é do cara. O cara que tem que... ele que vai responder pela participação dele. Você, meu amigo, que vai responder. Agora, se a gente souber que você é um beberrão, provavelmente a gente vai te chamar num canto e vai te orientar. Se você quiser continuar pegando... Se você meter a mão na mão... Imagina que ele tem 3 mil pessoas. Quando muita gente diz o seguinte, olha, meu irmão, eu no seu lugar ficaria fora desse momento e me consertaria com Deus. Por consciência. É, por consciência. É verdade. Ficaria fora do período. Vamos lá. Mais uma perguntinha. A igreja pode contribuir para que o Brasil vença a corrupção? Pois vejo tantos pastores na política e nada muda. Mas pastor na política significa anticorrupção? A questão é quem é o pastor que está lá e o que ele está fazendo. É uma generalização. Vejo tantos pastores. Quantos, exatamente? Nós temos outros políticos que não são pastores, são evangélicos. Eu vi um pronunciamento esses dias de um rapaz, um jovem, senhor, e ele falando muito bem. Ele não é pastor e ele é evangélico e falou da tribuna da Câmara de Deputados o evangelho mesmo a respeito de as autoridades teberem a Deus, mudarem. Ainda dizia assim, nós temos não sei quantos dias ainda do ano de 2016 para mudar isso, entrar um 2017 muito melhor, etc, etc, etc. Eu acho que não pode particularizar de ser só pastores que estão na política, que são responsáveis por isso. A questão começa com cada um de nós na igreja, ou por sermos da igreja, fazermos diferença onde nós estamos, as pessoas verem em nós alguma coisa que é diferente dos demais. Aí a gente vai conseguir, talvez, modificar o status quo da coisa aí. Acontece também, Pablo, que a palavra de Deus vai dizer que a iniquidade vai proliferar cada vez mais. Eu acho que a única maneira de mudar é a gente tentar mudar a mentalidade do povo da igreja, ok? Você tem que formar jovens com mentalidade que eles têm que desenvolver, crescer. Passou o tempo do cara estar na igreja, não se prepara, não se qualifica. Um jovem não quer nada com a vida, isso passa por nós, a nossa orientação. Então, o que acontece? O jovem, o adolescente, a gente tem que ser preparado. Porque Daniel, ele foi ministro em três impérios e ele não se perdeu, não se contaminou. Então, a gente tem pessoas sem perspectivas, sem objetivos, ok? E nós não podemos criar mais uma geração desse modo. A gente tem que, de maneira veemente, influenciar para que eles queiram se despertar, que tenhamos engenheiros, economistas, homens preparados para as demandas sociais. Repito, a comunidade evangélica não é de alienado nem de alienantes. Nós não estamos na igreja sendo alienados. Eu estava fazendo uma entrevista num programa que eu participo em outra emissora, e aí eu fazendo uma pergunta a dois jovens, um em meu ovelho e o outro não. Um vai para o Equador e o outro vai para a Colômbia. São projetos missionários de conexão rápida. Eu não esqueci agora o nome da conexão. Mas, assim, rapidinho, eu perguntei para ela, você saiu da universidade agora? Saí, pastor, tal, tal, tal. E como é que é a universidade, os católicos evangélicos na universidade? Ela falou, na universidade, eles não têm nada contra o evangélico, mas eles têm preconceito contra os evangélicos, porque eles não aceitam os evangélicos, mas aceitam o evangélico. Então, a gente tem que ver o que nós estamos oferecendo para a sociedade como evangélico. O problema é que, para a sociedade, tudo é evangélico. Um outro membro meu, formando engenharia, um membro lá da nossa igreja, ele teve que apresentar, ele estava estudando a PUC, teve que apresentar a sua tese lá e tal, 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 com um postulado teológico. E ele foi fazer uma pesquisa. E ele só buscou nomes e renomes no meio evangélico, que, para ele, falou, cara, isso aqui não representa nada. Mas não tem outro nome, porque os anônimos não estão lá. Então, acho que a gente tem que influenciar para isso. E a nação, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, não é? Eu tenho duas palavras sobre esse questionamento dela, porque a primeira é que eu não vejo a maneira, o quadro como ela está vendo. Então, ela acha que nada está mudando. Olha, há alguns anos atrás, nós não tínhamos nenhum representante lá dentro. Eu reconheço que alguns nos envergonharam, decepcionaram a igreja, mas hoje nós temos um percentual maior de representantes, pastores e não pastores, evangélicos, e a gente está percebendo uma mudança no país, no sentido exatamente de anticorrupção, e que eu não tenho dúvida, tem a mão de Deus por trás, através também da vida desses homens. Mas eu penso assim, se eu quero um país honesto, mais honesto, a melhor maneira que eu tenho para fazer do Brasil um país mais honesto, é eu sendo mais honesto, entendeu? Seja a mudança que você quer ver, né? Você tem que ser a mudança que você quer ver, e aí você está influenciando o país inteiro. E a raiz, o problema, acho que a solução para esse problema é mudar a raiz, que é o coração do homem. O homem se voltar para Deus, aí não basta apenas ter um bom discurso, tem que ter uma vida. No outro programa que eu estive aqui, eu expliquei que se o evangelho não transformar o caráter do homem, não é o da Bíblia, né? Então eu preciso... Tem que ter mudança. Você esteve na minha igreja e você falou uma palavra que marcou as pessoas ali. Ele disse, eu era sufista, eu era desobediente, eu já me meti com droga. Desobediente, mas sufista ele continua sendo, viu? É, sufista ainda é. Aí disse assim, e de repente eu fui encontrado, o evangelho me alcançou. O evangelho me alcançou. E eu ganhei gosto pela leitura, ganhei gosto pela sabedoria, eu abandonei as drogas, eu abandonei a desobediência. O moleque me ama, eu falei, eu lembrei dessa palavra. O que o evangelho fez? Então, isso para mim é ser evangélico. É um cara que realmente vive uma transformação. Mas as pessoas estão chegando à igreja e não vivem mudança, entendeu? Então, que evangelho elas estão praticando? Ou que evangelho está sendo oferecido a elas que não promove essa transformação? Agora, Pablo, as nossas respostas terminaram sendo individualizadas no sentido de apontar que alguém da igreja, os jovens da igreja, tem que fazer a diferença, etc, etc. Mas enquanto instituição, de alguma forma, houve uma manifestação grande com a apresentação dessas dez medidas anticorrupção, que foram feitas a partir do Ministério Público Federal, onde o chefe lá da tropa da Lava Jato é um crente, é um servo de Deus. E você percebe nitidamente a influência do evangelho, das proposições. Maravilha. Então, espero que você que enviou essa pergunta esteja aí, essa resposta aí de quatro pastores aí tentando atender a necessidade do seu coração. Vamos por um break breve, rápido, mas o Antenados volta já, já. Antenados, na geral, está de volta aqui para abençoar a sua vida. Lembrando que nós temos um site www.boasnovas.tv Ali você encontra tudo sobre a rede Boas Novas. Inclusive, você também pode se tornar um semeador. Se torne um semeador, continue a manter esse programa no ar. Inclusive, anote o nosso telefone aí que passa embaixo da sua telinha. Mande mais perguntas, mande mais dúvidas, temas, grava vídeos. Nós queremos aqui abençoar a sua vida. Vamos lá para mais uma pergunta. Pastores, sexta pergunta. A Santa Ceia e o dizimar são obrigações da fé cristã ou ações voluntárias da caminhada? O que a gente pode dizer, utilizar aí, retirar da Bíblia a resposta para essa pergunta? Vamos começar falando da ceia, que é uma ordenança, como o batismo é também. Então, isso aí que responde a primeira parte. O grande questionamento, talvez, dessa pergunta seja em relação a dízimo. Porque muitos entendem que é uma coisa do Antigo Testamento, que no Novo Testamento não há uma ordenança nesse sentido. Mas acho que não passa por aí, não. Quando a gente aceita a Cristo, a gente aceita na sua integralidade, com aquilo tudo que ele ensinou para a gente. Inclusive, em relação ao dízimo, em relação à ceia, nenhuma discussão. Ele mesmo instituiu a ceia como memorial, já falamos há pouco sobre isso. Em relação ao dízimo, você tem várias referências no Novo Testamento, que dizem, não implicitamente, mas claramente, de que é uma instituição divina e que nós devemos observar. Eu não quero julgar a pessoa que fez a pergunta. Mas há uma problemática muito grande nesse tema, pastor Joel. Tem muita gente que ama o dinheiro. 1 Timóteo 6, 10. O amor ao dinheiro, a rei de todos os males. O cara que ama o dinheiro, ele é contra o dízimo. E ele quer achar textos na Bíblia. Ele quer encontrar textos para deturpar o que é bíblico. Porque quando eu me converti a Jesus, eu vim do mundão louco também. Eu não fui criado no Evangelho. Então, eu comecei, eu lembro como hoje, peguei temas como calvinismo e menianismo. O batismo com o Espírito Santo. Começou aí, já. Comecei aí. E eu falei assim, eu quero descobrir a verdade. E ficava madrugadas e madrugadas, primeiro ano do seminário, 99 isso, e eu igual um louco ali estudando. E o dízimo foi um tema também. Então, resumindo, o cara que está preocupado com a questão do dízimo, é porque ele ama o dinheiro. O crente que ama o dinheiro, ele quer usar textos da Bíblia. O dízimo, ele é antes da lei, postegado na lei e confirmado na graça. O cara que não quer dar dízimo na igreja, ele vai ter que rasgar. Tem que rasgar Gênesis 14, Hebreus 6, 20, Hebreus 7, de 1 a 8. Ele rasga, tira da Bíblia, aí não vai dar dízimo. Agora, se ele não quer dar dízimo na igreja, ele também tem um direito. Não tem nenhum pastor com uma pistola na cabeça. Dá o dízimo, dá o dízimo. Até porque, pastor que é pastor de igreja séria, ele não coloca muito dízimo. Já começa por aí. Igreja tem administração, tem prestação de conta, comissão de finanças e tem relatório. Enfim, uma igreja séria, organizada. Transparência. É transparência. Então, nós estamos aqui diante de igrejas sérias, inclusive nessa mesa aqui, nessa roda de debate. Então, resumindo, não quer dar dízimo, é porque o cara... Agora, ah, não, porque tem gente se utilizando da culpa, do medo, da ganância, para tirar o dinheiro. É verdade. E eles dão. E na igreja séria, que prega a palavra, que tem compromisso, como é que ele paga? Como é que eu vou pagar 4.500 de luz de ar-condicionado, ou 5.000, ou 6.000, só de luz? Como é que paga? Com vento, com pensamento? Então, e é lindo. E é lindo porque o dízimo igual é todo mundo. Eu sou de um lugar humilde, eu sou de Santa Cruz da Serra, no Rio de Janeiro. Um lugar simples. Como é que se mantém uma igreja, pastor? O senhor está no recreio? É do mesmo jeito. O senhor está na ilha? É do mesmo jeito. É o dízimo e a oferta de um povo. Pelo menos não tem dinheiro da política, não tem dinheiro de fulano ou de ciclano. É dinheiro do povo de Deus, seja... E quem mais contribui na igreja, pelo menos não sei os senhores como vê, sempre, quase sempre, é o idoso. Ele é comprometido com o dízimo. Pastor, olha, o idoso está doente, você foi visitando e não falou nada com ele. Pastor, eu entreguei meu dízimo. Pastor, então não tem nada a ver com isso, mas ele está ali preocupado. É interessante que a pessoa que pergunta... E o amor, né? O Ailton está falando sobre quem tem problema mais com essa questão do dízimo, geralmente é o avarento mesmo, né? Ontem até a gente estava falando lá na igreja, preguei domingo à noite lá na igreja onde eu congrego, sou pastor. Aí eu falei exatamente sobre, eu estou aqui na parte do dízimo e na motivação no qual a gente dá, né? Eu falei que o maior cargo do ministério de Jesus era amigo. O maior cargo era os amigos. Então, a relação de amizade tem a ver com a sinceridade, tem a ver com o ser voluntário, com o querer. Então, toda a questão da Bíblia, já que eu me torno um amigo de Cristo, um discípulo amado de Cristo, eu me relaciono com amor. Eu me relaciono por voluntariedade, né? Então, se o que eu estava falando isso lá ontem, né? O rapaz está perguntando sobre dízimo, a questão dízimo. Se ele só dá porque é lei, ele não está dando por amor. Porque se tirar a lei, ele não dá. Ele só dá porque é lei. Então, a gente dá porque... Então, é um coração de escravo. É, então, assim, ele está pedindo o dízimo, está falando o dízimo. Eu dou sem medo, sem obrigação, eu dou porque quero, porque por amor, porque ele falou, então eu estou dando, coração disposto. Eu estou concluindo a revisão de um livro exatamente dentro desse assunto. Vou publicar com o pastor. Olha aí, já arrumou. Olha aí, pastor, vamos puxar isso aí. Não, mas é o seguinte, não temos muita coisa a acrescentar dentro da questão. Eu queria só pautar, porque ela pergunta, ela coloca uma palavra chamada obrigação, né? É uma obrigação? Então, assim, ficou muito claro na palavra que o pastor Ailton deu? Para mim, se você acha que o dízimo é meu, ou para o seu pastor, não. Você não é obrigado a me dar nada. Eu não estou aqui, não é o meu papel. Então, isso aí, é uma obrigação para com Deus. Salmo 24 diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Então, Deus é dono de tudo. Tudo que está nas minhas mãos, está nas minhas mãos na condição de mordomia. Eu sou um mordomo de uma coisa que pertence a Deus. E Ele, como dono de tudo, Ele estabeleceu que 10% é dEle, tem que voltar para a casa dEle. Passa pela minha mão, mas vai voltar para a casa dEle. É por isso que Deus chama de ladrão quem retém o dízimo. Entendeu? Então, eu costumo ensinar que dízimo ninguém dá, eu só dou o que é meu. Se eu pegar o meu celular aqui e resolver dar ao Senhor, eu vou lá e te dou, porque é meu, mas eu não posso te dar o dEle. Não posso dar o dEle. Então, eu não faço negócio nenhum com o meu dízimo, eu não uso ele para nenhum outro fim. Tem gente que destina o seu dízimo de várias maneiras, administra uma coisa que não tem liberdade de administrar, porque se é de Deus e Ele já determinou o que fazer, esses 10% aqui você leva de volta para a minha casa. Tem um problema, deixa eu concluir rapidinho, o problema é quando o dízimo do cara é muito alto. Ele partilha. Eu já tive a experiência de conversar com uma pessoa que tinha muito recurso, muito. E ele falou assim, pô, pastor, eu conheci o Senhor e eu queria abençoar lá a sua igreja. Então, eu quero dividir, porque ele conhecia o seu trabalho social e tal. Eu queria dividir. Falei, cara, eu não dou com esse negócio não, cara. Porque, primeiro, que não é para mim. Segundo, isso é muito complicado. Como é que você vai pegar um negócio que não é teu e tu vai ficar te fatiando? É, então eu dei uma ordem aqui, meu filho, você vai levar isso aqui para a igreja onde você congrega. Aí o cara falou assim, não, não, não. Eu tenho uma sugestão melhor que a do Senhor. Eu vou dividir com aquele cara, com aquele outro, vou levar naquela instituição. Então, eu não faço negócio com o dízimo. Ele é o gostosão, porque ele está fazendo o que ele quer. O papel de Deus. Ele ajudando todo mundo. Então, é importante que se entenda isso. É uma obrigação para com Deus. Se você retém algo que não é seu, você se torna um ladrão, como a Bíblia diz, como a Bíblia acusa. O dízimo é do Senhor. Eu estou ouvindo os dois falando esses exemplos aí, estou lembrando de duas situações que eu vi nessas andanças minhas aí por igrejas. Uma em que, num culto, foi levantado dízimos e ofertas e alguém chegou lá à frente e disse assim, hoje este levantamento de dízimos e ofertas é destinado ao pastor. O pastor estava fazendo 40 anos de ministério pastoral. Como isso? E aí, quase que obrigatoriamente, passou a sacola e eu me recusei a dar qualquer oferta. Eu não era membro da igreja, daria uma oferta. Não fiz, porque eu não concordo com esse tipo de coisa. Segundo aspecto, Ailton, é a questão... Eu vi numa igreja em São Paulo, uma igreja de classe média alta e que muitos daqueles irmãos são empresários e a eles não interessa, ou não convém, eu diria, dar o dízimo mensalmente. Então, eles não dão até para não serem abordados com alguém pedindo dinheiro. Isso é muito importante o que você está falando. O que eles fazem? E cada um tem cada cabeça uma sentença, né? Grandes eventos da igreja que precisam de patrocínio, eles aí comparecem anonimamente. Quer dizer, a igreja sabe quem está dando, mas isso não é divulgado que o irmão fulano deu. É uma forma de tratar a matéria também. Lá nos Estados Unidos tem algumas igrejas que eles fazem o seguinte, o pastor, no final do ano, vê a despesa do ano inteiro e pega as pessoas mais ricas, ó, você fica com essa quantia, você fica com essa quantia aqui, quem tem menos dá menos, quem tem mais dá mais, quem tem mais ou menos. Pois é, o cara se achou... E aí o cara escolhe, aí ele escolhe, ó, o pastor fala, você quer pagar visto, quer pagar parcelado? Ainda faz... O cara criou uma ideia para administrar o dinheiro de Deus, diferente daquela que ele estabeleceu, né? Sabe o que acontece? Só um instantinho, Marcos. É para ser dado na igreja, a igreja é que tem que administrá-lo. Dizem, mas é do Senhor, não tem. Porque se não, se não, vai dar bagunça. Porque, por exemplo, se eu for falar de uma realidade, por exemplo, eu sou de uma realidade humilde, vamos colocar assim. Como eu falei, eu estou em Santa Cruz da Serra, eu sou pastor há 12 anos ali. Só que eu cheguei num lugar que tinha 80 pessoas. Nós colocamos 800 caminhões de aterro. Nós pegamos o quarteirão. Nós temos mais de 20 salas. Em 12 anos construímos algo fenomenal. Trabalho social, várias coisas. Pergunta para mim, qual foi a oferta espetacular que nós ganhamos? Nenhuma. Nenhuma. Quem foi a pessoa? E várias pessoas do segmento nosso evangélico foram lá. Vários vão e falam, poxa, que legal, que obra, sabe? Fica aí, mano, mas não aconteceu nada. A gente está lá e é o dízimo e a oferta dos fiéis. Dos fiéis. E a gente está lá naquele negócio lá que, para a glória de Deus, é um... Eu percebi a preocupação desses empresários que o pastor Joel citou. De fato, a pessoa já fica com aquela preocupação de expor a sua vida quando ele coloca... Muitas igrejas até colocavam antigamente a relação do dizimista com o nome. Então, eu sou da opinião de que chegou a época, até por uma questão de segurança, da pessoa fazer, entregar o seu dízimo de forma anônima. Por que eu tenho que saber? A gente faz transferência, né? Entendeu? Não, transfere. Mas para que eu tenho que saber quanto o Pablo está dando? Verdade. Entendeu? Então, eu não gosto daquela questão lá. Eu preciso pregar a verdade e as pessoas precisam viver aquilo que a gente ensina. Só isso. Muito boa. Porque, de repente, pensando nisso, será que também a pessoa que está dando o dizimista... Não está vendo o pastor administrando de forma saudável? E, às vezes, ele quer partir. Só para estender aqui. Essa experiência, para a gente tomar dois segundos, que ele falou e que existe, que não é a minha experiência, mas, de repente, é a dele, por onde ele andou, de repente, é a sua, não sei. Ou a sua, mas não é a minha. Porque, de repente, vamos supor, o cara vai dar o dízimo de dois milhões. Está entendendo? Não, é complicado. Olha só. Não, não contexto... Ele está com medo do pastor pegar... Dois milhões é nada. Dois milhões é... É. Mas, num contexto de outros... O senhor sabe, pastor... O que é isso? Uma experiência pessoal, né? Eu estou na igreja humilde, o senhor viu ali. Hoje, ela tem um outro formato. Graças a Deus, tem prosperado em muitos sentidos. Mas, eu cheguei ali e fazia culto com seis pessoas, com oito pessoas. Né? Dia de semana, 30 no final de semana. Hoje, graças a Deus, temos outra realidade. Mas, eu vi um obreiro falar com outro assim, o maior dízimo da igreja é do pastor. Então, sou militar, né? Major do exército. E, na realidade que eu encontrei ali, de fato, o meu dízimo, que não era lá essas coisas todas, mas era o maior. E o cara comentando. Então, aquilo me deixou constrangido. Entendeu? Poxa, o maior dízimo da igreja é do pastor. Não porque eu ganho da igreja. Por causa do meu trabalho. Então, eu imagino que pessoas que ganham mais ainda e são fiéis, porque elas existem, né? Passam por um constrangimento ainda maior. Poxa, eu conheço, temos membro da minha igreja aqui que o dízimo é 70 mil por mês. Poxa, é desnecessário expor a pessoa desse jeito. Então, eu acho que é tempo da gente entender que as pessoas devem ser fiéis a Deus e não a instituição. Maravilha, o papo é muito bom, mas vamos precisar para um breve break. Mas tem mais um bloco, viu? Não saia não, porque Antenados volta já, já. Antenados na geral está de volta para o quarto e último bloco. Vamos lá, que tem mais perguntas aí. Pastores, a Bíblia fala que Deus lança nosso pecado no mar do esquecimento. Então, por que no dia do juízo seremos julgados? Vamos lá, começar aí. Qual o primeiro teólogo que vai? Na verdade, ela está misturando alhos com bugalhos, né? No dia do juízo nós não seremos julgados. As obras, né? O Senhor Jesus foi julgado em nosso lugar. O pecado, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e por suas pisaduras foram serados. Aqueles que estão em Cristo não passarão pelo julgamento. Esse julgamento não é condenatório. Seria o julgamento das obras. Ele será julgado, no caso dos que creem em Jesus, o que será julgado serão as suas obras. Afins de galardão. Deixa eu colocar aqui. Primeiro escritório de 5.10, Paulo usa a expressão bema no grego. Importa que todos nós compareçamos perante ao tribunal de Cristo. E Paulo diz, Primeiro escritório de 6.19, nós somos o templo do Espírito Santo e nós vamos, sim, dar conta desse corpo que ele nos deu. Vamos glorificar Deus com esse corpo, né? E se você não cuida do templo de Deus, Primeiro escritório de 6.16, Deus o destruirá. É até uma expressão pesada que Paulo usa. Então, o julgamento, na verdade, concordo com o pastor, será com relação para galardão. E aí essa questão do galardão, a palavra galã, uma recompensa final, tem gente que fica em crise. E aí me faz lembrar de um teólogo e um excelente professor. E aí alguém falou, mas pastor, eu tive um sonho com o senhor e com o pastor ciclano. E o senhor tinha uma coroa na cabeça, tinha duas pedrinhas. A dele tinha mais de dez. Ele falou, irmã, eu estava lá. Está muito obrigado, senhor. Já estava lá. Então, a grande questão, eu acho que a questão esclareceu o seguinte, que o juízo final, o juízo final, o grande julgamento do trono branco de Apocalipse, 19 e capítulo 20 e tal, é a questão seguinte, o homem haverá maior rigor para Betsaida, Corazin, do que para Sodoma e Gomorra. Então, haverá grave punição para o ímpio e galardão para o justo. Então, o programa vai continuar, depois nos nossos e-mails e Facebook, porque é muita coisa. Essa é boa, essa é boa. Haverá julgamento de galardão para o justo e punição para o ímpio. Joel? Eu não acrescentaria tanto mais aí ao que os outros falaram, não. A questão, nós temos os nossos pecados realmente lavados por Jesus Cristo. PT é saudações. Senão, a nossa fé seria inútil. Não há sentido. A minha preocupação dessa pergunta, rapidinho, aparece se a pessoa também pode estar com culpa. E aí está o problema da psiqueira humana, saber lidar com a culpabilidade. Uma vez não sabendo, ela fica doente. E somatiza isso. E é a pessoa que sempre está mal, ela nunca se vê bem. Então, talvez seja isso. Deus esqueceu, jogou no mar do esquecimento, está em Miquel 7,18, mas ela está toda lembrando. Ela que lembra, ela que pesca, ela que está pescando no mar. Eu vou trazer o que nós falamos ainda há pouco a respeito da participação na ceia do Senhor. O que é que é dito lá? É dito para não participar quando você tem pecado, quando você se sente sem condições? Não. Pelo contrário. Você deve se colocar diante de Deus, pedir perdão pelo seu pecado e participar da ceia. Por quê? Porque os pecados estão lá... O primeiro é se excluir. E se punir, né? Tem muita gente se flagelando, se mutilando emocionalmente, gente sofrendo, gente doente na alma, porque não sabe lidar com a culpa. Até tem um versículo na Bíblia que se teu coração te condena... 1 João 3,20. 3,20. Deus é maior que teu coração. E quase todas as coisas. Então, receba esse perdão, essa paz. Mais uma pergunta. Pastores, por que Deus permite que pessoas boas sofram? Olha aí. Problema do bem e problema do mal. Uma vez eu ouvi o pastor falando isso. As pessoas falam, por que tem tanto mal no mundo? Aí o pastor falou, não, o problema não é do mal. O problema é do bem. Porque o homem faz tanto mal que Deus deveria até permitir coisas piores. Mas tem tanta coisa boa ainda com tanta maldade. O que a gente tem que entender? Que uma vez que o pecado entrou no mundo, entrou todas as mazelas e suas consequências. Então, o Romano, os 3,20, dizem que todos pecaram. Ok? A Bíblia vai apresentar para nós isso. Então, após a queda, o cosmos sofreu. A natureza, os animais... A natureza sofreu. O homem, o que é pecado? Pecado é estado mal da alma, é arra o alvo. Então, se é estado mal da alma, então isso já é um mal. Terrível. Então, Pablo, existem males, existem males causados pelas nossas atitudes. Talvez nós estamos chegando, não sei quando esse programa vai estar com o telespectador, mas início de ano, início de ano, né? Então, nesse início de ano. Se eu começar o ano mal, se eu comprar o que eu não posso com o dinheiro que eu não tenho, aquilo que eu não preciso, eu vou ficar enrolado. Então, para me concluir rapidinho, o que ocorre? Eclesiastes 9.2 diz que há um mal que eu vi debaixo do céu. Sucede igualmente a todos. Há o que sacrifica e o que não sacrifica. Então, as pessoas acham que porque estão na igreja tem imunidade de problemas. Não, eu sou correto, dou dízimo, faço tudo certinho, não vai acontecer nada. Ué, o que é isso? Então, é a minha santidade que me dá imunidade? Nós temos três aspectos que devem ser apresentados. A primeira é que o Senhor é justo, a base do seu trono é juiz do justiça, né? E ele não poderia, sendo que eu sou tão pecador quanto qualquer outra pessoa, independente da confissão de fé que ela possua, ele não poderia me dar um tratamento privilegiado porque eu agora sou um cristão evangélico. Porque as pessoas começariam a se tornar cristã, a se tornarem cristãs, não porque o Senhor é o Senhor, mas porque perceberam na minha vida, né? Que eu sou o garotinho, o filhão do papai, o mimado e nada acontece comigo. Então, o Senhor estaria comprando o amor e quem compra o amor de uma pessoa é o prostituto, né? Então, o Senhor não se prestaria a isso. Então, a primeira é a justiça. Se ele me poupasse do mal, ele não seria justo. Ele tem que deixar que eu sofra também como as demais pessoas sofrem. A segunda foi a decisão que ele tomou. Ele disse, não peço que os tire do mundo, entendeu? Mas que os guarde do mal. Então, eu estou nesse mundo e passo por tudo que todo mundo passa. E a terceira, que algumas pessoas não querem aceitar, é que o sofrimento, ele é educativo. O próprio Cristo aprendeu o que lá no céu ele não precisava saber. Obediência. Ele não precisava obedecer. Aprender a obediência através dos sofrimentos que passou. Então, a gente aprende muito quando a gente sofre. O sofrimento é uma pedagogia tremenda. Diz que há mais sabedoria na casa onde há luto do que na casa onde há festa. Eu acho que o resumo do que ele falou agora é o senhorio de Deus, a soberania do Senhor. As coisas acontecem por tudo isso que você falou. E por que Deus é soberano? E no trabalho de capelania que eu faço atualmente, às vezes, há questões dessas. Por que o Senhor permitiu que acontecesse isso comigo? Ora, é a vontade de Deus. Não tem alternativa. Eu tenho uma experimentação com a minha filha. Hoje é uma moça de 31 anos. Mas na sua tenra idade, ela teve uma doença gravíssima. Uma espécie de câncer. Estiocitose letra e cívica. Que Deus permitiu que ela tivesse, sobrevivesse, usasse a medicina, etc. Então, foi um tempo estourado. Estourado. Mas obrigado pela participação. Foi uma colaboração muito boa. Um crescimento muito grande. Você aí que mandou essas perguntas. Espero que sinta-se satisfeito aí com as respostas. Deus abençoe a todos. Um beijo grande. E toda sorte de bênção esteja sobre a sua vida. Até a próxima. Foi nessa mesma cruz que um dia eu nasci. Agora, que nova criatura sou agora.